Mas como tá muito encardido, você não tem um pano, vai que eu já enxugar. Não tem nada não, Bé. Aí você jogou só, espalhou, já solto, tá? Você tem que fazer força. O prazo é você alagar ela todinha e já vem espalhando. Aí você lava por partes, arrampa e depois lá. Alaga isso aqui tudo, enxaga. Aí você alaga aqui lá, tudo enxaga. Cadê a mangueira pra enxaguar? Ou um baldinho de água, não enxagou? Não, aqui fica novo de novo. Só que você vai gastar um pouquinho, né? Porque tem tempo que não renova. Se tivesse médio, a sujeira podia dobrar o galão, misturar. Agora aqui tem que ser puro pra ficar novo de novo. E sempre pisar seco. O jeito tá aqui, não precisa nem varrer. Você enxarga a cor de produto, você joga. Você não pode jogar um pouquinho, você espalha nem não, resta não. Pode enxargar. Essa é a cor dela. E quanto mais você deixar agir, mais vai limpar, tá? Tá bom. É porque aí eu fiz imediato, só pra você ver. Pra você largar aqui tudo, já tá tudo molinho. Tá. Tchau. Tchau.